Mas agora eu quero mudar de assunto e falar de oportunidade, cursos, vagas de graduação, por isso eu vou até Campo Grande com a repórter Glória Maria, que está lá nos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN. Glória, muito bom dia. É a UEMES, né, que é a Universidade Estadual, que está com esses cursos abertos? Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC. E sim, Israel, é a UEMES. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de ingresso aos cursos de graduação para refugiados, migrantes em situação de vulnerabilidade social e apatriadas. Os candidatos poderão se candidatar para o preenchimento de 550 vagas remanescentes em 49 cursos de graduação, distribuídos em 13 unidades da Universidade Estadual daqui do Mato Grosso do Sul. Os aprovados irão ingressar no segundo semestre agora de 2022 para os cursos semestrais e no primeiro semestre de 2023 para os cursos anuais. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet até às 23h59 do dia 20 de julho. Não haverá cobrança de taxa de inscrição do candidato e, para participar, basta preencher o formulário de inscrição. Lá no nosso portal RCN67, o pessoal que está aqui nos assistindo pode encontrar um atalho para fazer essa inscrição. Israel. Tchau. Tchau.